Nós estamos em guerra contra as fake news e cada vez mais são necessários jornalistas profissionais comprometidos com a boa apuração, com a verdade, com a credibilidade. Na prefeitura de Manaus, na gestão do prefeito Davi Almeida, ele preza muito pela transparência e pela boa comunicação com a sociedade. Toda a nossa equipe de comunicação da SEMPOM, nós estamos comprometidos com a verdade, com a boa apuração em levar o serviço da prefeitura para a população da melhor maneira possível, da maneira mais rápida, com informação e que atende as expectativas da população. Hoje é um dia muito especial que a gente está fazendo aqui em alusão ao Dia do Jornalista. Eu, como jornalista, que entendo completamente a nossa categoria, é importante a gente valorizar todos os jornalistas e todos os profissionais de bem.